Música Esta semana o Planeta Azul traz uma reportagem especial sobre a cidade suja, isso mesmo, a cidade suja. São Paulo está um lixo com as pichações que prejudicam as fachadas das casas, dos prédios, edifícios comerciais e até monumentos históricos. O que a Prefeitura está fazendo para coibir esse vandalismo? Você vai ver aqui no Planeta Azul. E também assista a uma entrevista exclusiva com o jornalista José Paulo Kupfer, um dos colunistas econômicos mais respeitados do Brasil. Ele fala das perspectivas para 2019. Você vai conhecer também o trabalho da artista plástica Ângela Spínola, que pinta quadros de gente famosa, personagens anônimos e cenários da cidade. Assista e se inscreva no nosso canal no YouTube e nas redes sociais. Esta é a edição semanal do Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica. Música 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 Música